Bem, quem conhece o Haddad, eu também tenho o prazer de conhecer e ser muito amigo dele também há muitos anos, ainda há pouco tempo, em 2019, estivemos a jantar juntos, ele tinha acabado de chegar do Egito e já se sabia que ia ser nomeado o Ministro da Economia, e estivemos a conversar. O Haddad é o Haddad, quer dizer, é realmente aquele homem que sempre viveu da articulação também, a escola do Lula, também uma grande articulação com o setor empresarial, sempre que também o fez, e ele é um indivíduo, para mim, é dos políticos teoricamente mais bem preparados no Brasil. Há também um outro político, mas que não está no ativo neste momento, que é Tarso Gerro, que é, obviamente, um político que tem uma preparação teórica muito boa, o Haddad tem uma preparação absolutamente excepcional nisto. Portanto, eu faço uma leitura muito correta do contexto em que está, o contexto internacional e o contexto nacional, o contexto do Congresso. O Brasil tem um problema, é que cada novo Congresso que elege é pior que o anterior, para qualquer causa progressista. E isto, para levar a um problema que pode ser extremamente difícil, e que nós não podemos nunca pensar que os países estão livres de um descalabro. Eu, praticamente todos os anos, entre 2006 e 2009, visitei o Equador, fui consultor da Constituinte de Monte Cristo. Nessa altura, o Equador era um país de esperança, era um país com problemas, obviamente, mas onde a gente via a capacidade de se construir um país com um grande futuro. Veja o que fizeram do Equador em poucos anos. Umas políticas neoliberais, de diminuir ou reduzir o Estado ao Estado mínimo, de não tributar a riqueza, de empobrecer o Estado, levaram ao neoliberalismo, que, normalmente, o que leva, fundamentalmente, é a substituição do Estado para as máfias, não é? E temos na Argentina um político que diz que prefere as máfias ao Estado. O Milley disse ainda recentemente, e disse na campanha, eu prefiro, se tenho que optar entre Estado e máfias, prefiro as máfias, porque as máfias competem, as máfias têm regras. Veja o que isto se diz, num país como a Argentina. Portanto, nenhum país está livre destas coisas, porque ninguém podia imaginar que o país poderia ter um Bolsonaro. E teve um Bolsonaro. E não está livre, obviamente, de recaídas desse tipo. Portanto, eu acho que o Haddad é um homem com cautela, tem realmente um grande problema, que é o seguinte. É que a única maneira de vencer a extrema-direita na Europa, ou aí, é através de políticas sociais. É através de mostrar às pessoas que a democracia é boa para o seu bolso, para a sua família, para poder comer melhor, para poder viajar mais, para poder mais bem-estar. Para isso, nós não podemos deixar de tributar os ricos e de fazer uma reforma tributária mais ativa. O senhor está a me interpretar como eu estou a criticar o Haddad. Não é propriamente isto. O que eu estou a ver é o seguinte. O Haddad, nesta primeira fase desta governação, e que se pretende fundamentalmente que a direita não volte ao poder tão proximamente, porque vai ser muito difícil reconstruir o país, não se reconstrói em quatro anos. O Haddad está a trabalhar no horizonte de pelo menos dois mandatos. Quem quer que seja. E, portanto, ele tem que começar precisamente por fazer, dentro, e sobretudo tendo em mente quem é que está à frente do Banco Central, ter muito cuidado e avançar com o aval do Lula, de maneira a não criar uma crise política, que, em meu entender, pode ser criada a cada momento. E pode ser criada a cada momento, Conde, por causa de um perigo a que o Brasil, neste momento, está sujeito. Tchau. 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 Tchau.